Este vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo do mundo para você ficar conectado sobre tudo o que rola no mundo do futebol. Disponível para Android e iOS, baixo e grátis no primeiro link da descrição. O Prêmio Puskas foi criado em 2009 com o objetivo de premiar o gol mais bonito do ano. Pensando nisso, decidimos reunir outros golaços que poderiam facilmente terem ganhado este prêmio. Então já deixe seu like e bora para o vídeo. Começando com este gol humilhante de Osil, em que ele desmontou todo o sistema defensivo do time adversário. No gol de bicicleta, Fernandão decidiu inovar e meteu também um belo chapéu no zagueirão. O cara recebeu um cruzamento e decidiu emendar esse lindo voleio para estufar as redes. Ainda quando atuava pelo Cruzeiro, Everton Ribeiro, além de ter marcado o gol, destruiu o pobre zagueirão. O Chicão botou a mão na bola, mas é vantagem, Ricardo Burar devolveu, Everton Ribeiro, deu um chapéu, bateu, golaço! Gool! Esse gol do Lionel Messi merecia receber dois prêmios Puskas, para o caso ele perdesse o primeiro. O gol do Lionel Messi merecia receber dois prêmios Puskas, para o gol do Lionel Messi merecia receber dois prêmios Puskas. Depois desse golaço, o prêmio Puskas deveria se chamar prêmio Inzlatan Ibrahimovic. Neymar em seu auge pelo Barcelona foi um dos gols mais antológicos de sua carreira. Nesse belo gol, o atacante deitou e rolou em toda a zaga adversária. Garot Bale, em plena final de Champions League, fez um lindo gol de bicicleta e acabou nem vendo a cor do prêmio Puskas. O Marcelo, os dois, estavam se apresentando ao técnico Tite, olha o cumprimento, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, goooooool! O mesmo aconteceu com o Mário Manzukic em 2017, que fez esse golaço e poderia facilmente ter ganhado o prêmio Puskas do ano. Esse gol do Zidane é sem dúvida um dos gols mais bonitos de vôlei da história do futebol. Esse gol do Messi chegou até a concorrer ao Puskas deste ano, mas novamente ele ficou no quase. A Rascaeta, acostumada a fazer golaços dignos de Puskas, fez essa bela pintura, ainda quando jogava pelo Cruzeiro. Pro Edilson chega muito bem o time do Cruzeiro, Edilson no cruzamento, para trás, que golaço, que golaço, que goooooool! É mágico do Cruzeiro! Em 2015, se fosse eu que escolhesse o prêmio Puskas do ano, com certeza este golaço de Caleri teria ganhado. Olha o contra-ataque, vai embora o time do Boca, o passe na frente, pintou, para fazer, para fazer, no bote, deu certo, olha que golaço! Sinceramente, até agora não dá para entender como esse gol não ficou sequer entre os 10 candidatos ao prêmio Puskas deste ano. Robin Van Persie fez um golaço na Copa do Mundo de 2014, que até hoje não vimos nada parecido. O cara, além de ter encoberto o goleiro, meteu uma bicicleta, e acabou marcando um golaço. De bicicleta, que golaço! Goooooool! Com todo o respeito a Salah, mas até agora não sei porque esse golaço não ganhou o Puskas do ano passado. Parecia que o time adversário estava no modo fácil, para Scoco sair driblando geral antes de estufar as redes. Outro que merecia ter ganhado o prêmio Puskas é este aqui. Dá uma olhada na distância e no jeito que ele pegou na bola. Ainda quando atuava pelo Atlético de Madrid, Griezmann foi parar nas capas dos jornais com esse grande voleio. Esse gol do Nico Lopes foi sem dúvida um dos gols mais bonitos do Brasileirão em 2018. Além de Bale, Cristiano Ronaldo foi outro que foi injustiçado no ano passado, após ter feito um dos gols de bicicleta mais lendários da história do futebol. Para muitos, esse gol do Pavar foi um dos mais bonitos da Copa do Mundo da Rússia. A bola sobrou e o cara chegou emendando esse chute de primeira que pegou na veia. Marcar um gol de bicicleta nos últimos minutos é raro e fica ainda mais improvável quando quem faz é o goleiro do time. Além de ter pegado a bola de primeira, ele a colocou aonde a coruja dorme. Se fosse o Salah que marcasse um gol desses, certamente ganharia o seu segundo prêmio Puskas. Em plena final da Copa do Rei, Messi passa por quatro adversários e faz um golaço. Depois de receber a bola, ele simplesmente deu três chapéus nos zagueiros antes de balançar as redes. Nem o pobre goleiro acreditou nesse golaço que ele levou de letra do Lamela. Sem dúvidas, esse gol do Arrascaeta é o mais bonito do Brasileirão até agora e é um forte candidato ao prêmio Puskas do próximo ano. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe também nos comentários qual foi o gol mais injustiçado de não ter recebido o prêmio Puskas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!